Então, o Matheus não voltou ainda, tipo, tá foda. Tô aqui gravando de novo, sozinho, tô pensando em chamar alguém aí, porque eu acho que abandonou o canal, né, que não gostou dos comentários do vídeo. Vocês viram isso? Eu acho que é alucinação, o pessoal fala que quando você fica sem dormir muito tempo você começa a ver coisa, né. O que é isso aí? Trairagem. Fui pago com traição. Fiquei uma semana fora e o nego já tá me criticando, já tá me apoiando, andando pelas costas. Que porra é essa? Você ficou três semanas fora, cara. Não interessa. Faz dois anos que eu tô aqui, firme e forte, e aí eu vou lá e ler os comentários e me aparece aquilo lá. O que é isso, diretor? Você tá querendo me derrubar? A internet tá querendo me derrubar? Precisava voltar pra fora, diretor. Ok. Você ficou feliz que eu voltei? Cara, eu fiquei porque agora eu posso dormir. Entendeu? Por quê? O que que tava te possibilitando de dormir? Porque eu trabalhei de noite, entendeu? De dia pra cuidar do canal inteiro, sozinho. E de noite pra vender minha janta, comprar almoço do dia seguinte. Ah, mas eu também... E você na China. Mas eu não tava fazendo turismo. E o senhor na China. Você tava fazendo o quê? Tava trabalhando. Fui buscar novos investidores para esse canal. Agora seremos patrocinados por um... Como é que chama? Por um festival chinês de música. Fiquem esperando. É o... Frango Palosa. Mas você voltou com piadas novas também, ó. É o lixo, cara. Aprendi cada piada boa lá na China, viu? Você voltou, você trouxe mais o quê? O meu carisma. De volta pra esse canal. O pessoal adorou. Não, o pessoal acho que não tá adorando, cara. Não? Não. Tudo bem. O dia que eu parar de fazer graça aqui e ficar sério, aí o cara vai reclamar. Falar que eu tô sendo cuzão. Você voltou com as armas carregadas. Não, não. Pelo contrário. Eu voltei segurando a bandeira da paz. Olha. Isso aqui é para os haters que ficaram me criticando. Eu não vou pagar na mesma moeda. Eu sou um ser evoluído. Eu sou um cara que balança a bandeira da paz. Igual o nosso artista de hoje. Um cara que ignorava os haters, ignorava os furazóio pra superar e transcender. O som pra ele era o remédio. E o sentido da vida, né? Falar de talvez um dos discos mais legais de um ex-Beatles. Ex-Beatles. Porque a galera se lamenta muito pelo término dos Beatles. Meu Deus, os Beatles terminaram. Meu Deus. Pelo contrário. Acho que os Beatles... Os Beatles tem quantos CDs lançados? Uns 12? Tem uns 10. Enfim, tem disco lançado pra caralho. E cada um com a sua peculiaridade. Com a sua... Cada um representando ali um momento da vida do que os caras estavam vivendo. Cara, tinha que terminar mesmo. Porque depois do término, nós fomos contemplados com muitos outros discos muito legais. Acho que assim, tipo, às vezes algumas coisas têm que ser destruídas pra que outras coisas... Sejam construídas. Sejam construídas. Exatamente. Nós ganhamos milhões de discos do Paul McCartney, esse gênio. Ganhamos muitos discos do John Lennon. Ganhamos do Ringo Starr. Ganhamos do George Harrison. Então, eu acho que, particularmente, esse disco de hoje é um dos melhores discos solos dos Beatles. Não. De um dos Beatles. Não foram um do melhor. É claro que eu estou falando do All Things Must Pass, do George Harrison. Disco lançado no ano de 1970 pela gravadora Apple EMI. E eu, particularmente, acho que é o melhor trabalho do George Harrison. Começou a carreira dele solo, assim, no ápice. E o término foi um... E se você, que está aí em casa, não sabe qual foi um dos últimos trabalhos do George Harrison, eu te conto aqui nesse canalzinho. E você, que está aí do outro lado, vai falar. Ah, você é hater, é um cuzão. Mas tá, se prepara, hein. Isso aqui é para os haters que ficaram me criticando. Eu não vou pagar na mesma moeda. Se prepara. O último trabalho que o George Harrison fez em vida foi um cover de uma banda aqui no Brasil. E o Sim, o Los Hermanos, aquela banda que vocês acham muito legal. Vocês ficam batendo mó punheta, achando... Eu sou um ser evoluído. O George Harrison fez um cover de Ana Júlia. E logo depois, morreu. Pass. O que eu posso falar disso? Cara, isso era um Beatles, né, mano? Eu não precisava disso, velho. Os Hermanos não é tão ruim em casa assim, cara. Para mim, é o mesmo nível do George Harrison fazer um cover do Calypso. Oh, que isso, cara. Eu não vou pagar na mesma moeda. Desculpa, cara. Te admiro. Mas você podia ter passado sem essa. Na moral. Você concorda comigo, que ele podia ter passado sem essa. Ele não é a melhor música. Podia ter passado sem essa. Ele precisava ter feito isso. Ele podia ter gravado outra música dos outros. É, todo carnaval tem seu fim. E morreu. Desculpa. Eu acho que o lance mais legal nesse disco é que o George Harrison, pela primeira vez, ele conseguiu mostrar seu talento. Tipo, eu sei que na época dos Beatles, todo mundo ali contribuía um pouco. Teve um disco que o Ringo contribuiu mais. Teve um disco que o George contribuiu. Querendo ou não, a cabeça pensante dentro dos Beatles era o Paul McCartney e o John Lennon. Então, querendo ou não, o Ringo e o George ficavam um pouco de lado, assim. Muitas das músicas que estão no disco são músicas da época dos Beatles. E o diretor estava até aqui me contando que até o próprio Paul McCartney e o John Lennon tinham também muitas músicas escritas ali nessa última fase dos Beatles. E eles também guardaram algumas coisas pra lançar depois. George Harrison, durante muitos anos, guardou muitas coisas, tá ligado? E eu meio que sinto isso ao ouvir o disco. Eu sinto que tem muita variação temporal dentro do disco, tá ligado? Tem umas musiquinhas que lembram muito anos 60, mas depois já tem umas coisas que já lembram mais, talvez, dos anos 70, um folk, saca? Então eu sinto muito esse lance temporal dentro do disco. Então eu acho que teve algumas coisas que ele guardou por muito tempo, talvez pra soltar no momento certo. Ou então simplesmente porque não tinha espaço pra ele ali nos Beatles e os caras preferiam mesmo as composições do John Lennon e do Paul McCartney. É, os caras achavam ele bastante de propósito. Sério? Tem umas fitas assim? O Paul e o John eram meio que fusão. É, tanto que todos os dias que é Lennon e o McCartney, né? Tem muito relato assim dos caras falando. No começo do Paul, assim, tipo, tirando o rino da bateria porque não tava curtindo e ele ia lá e tocava. Eu sou muito melhor, cara! Tem pessoal que é meio gênero e tem uns problemas, assim. Tem, né? Ele não sabe dividir as coisas, né? Meio cuzão. Por isso que terminou. Porque se fosse meio bosta, se todos eles fossem meio do mesmo nível, teria ficado até hoje. Tava aí tocando hoje em churrascaria. Uma parada muito louca é que o George Harrison, acho que realmente era um cara muito da paz. Paz. Era um cara muito amigo. Porque ele teve a ajuda de uma galera muito foda pra produzir o... Pera aí. O que aconteceu? Não, vamos mudar a câmera de lugar porque parece que você tem um chifre. E eu acho que o George Harrison era um cara muito da paz, assim. Era um cara, acho que, muito amigo. Porque nesse disco teve muitos artistas fodas envolvidos ajudando ele a construir esse disco. Tanto que acho que o nosso disco de hoje é um dos primeiros discos que saiu em forma de vinil triplo. Ou seja, tinha muita coisa, tinha muito material que foi lançado. E ele teve, tipo, teve uma galera que trampou com ele que foi, tipo, deixa eu ver aqui, na cola. Tivemos nomes como Peter Frampton. Sabe o Peter Frampton? Não é assim a guitarrinha dele? Umas guitarrinhas meio, tipo, com aquele que foi na boca. Não, não era isso, não era o Wawá. O meu Wawá era... Tá ligado? É, tipo... Teve o Bob Dylan. Sabe o Bob Dylan? Você gosta do Bob Dylan? Gosto. Então, teve o Bob Dylan. Teve o Ringo Starr. Teve o Phil Collins. Phil Collins faz aí filme da Disney. Tarzan. É o Tarzan, é dele? Só que o convidado mais importante disso aqui é um cara que eu gosto muito. Acho que o diretor também gosta muito. É um inglês aí chamado Eric Clapton. Só que o lance louco disso aí é que o Eric Clapton furou o zóio do George Harrison. O Eric Clapton catou a mina do George Harrison. E casou com a mina do George Harrison. Tá ligado? A música Leila, do Derek and the Dominance, é pra mina do George Harrison. E o Eric Clapton meio que soltou a música lá e tipo... Foda-se, velho. Quero comer tua mina mesmo. Só que, como eu disse, o George Harrison acho que é um cara muito sagrado, tá ligado? É um cara muito da paz. E ele falou assim... Já roubou mesmo. Já tá casado. Já tá segurando essa bucha aí. Graças a Deus, me livrei. Vem gravar comigo, Eric. Vamos ser amigos de novo. E o Eric Clapton falou assim... Demorou, cara. Tô com a tua esposa e vou tocar contigo de novo. Tem coisa melhor? Não tem. Paz. Paz, gente. Paz. Então, se alguém comer tua esposa, fica na paz. Mentira, não fica não. Dá porrada, mano. Mata o cara. A teoria aqui é o seguinte... É com o que que amou isso aí? Não, isso aqui... Não, aqui... Mata o cara. Entendeu? Porque tua vida, pra melhorar, tua vida tem que virar um inferno. Aprendi isso lá na China. Você tem que ir pra China pra tua vida melhorar. Exatamente, cara. Então, realmente, George Harrison era um cara iluminado. Os Hare Krishna. Hare Krishna é o nome da religião? Eu não faço ideia o que é Hare Krishna, cara. Mas não acho que... Não, não, não. Não é o nome. É alguma coisa... Deve ser alguma coisa do tipo Aleluia, tá ligado? Ah, é tipo a saudação deles. É, deve ser alguma coisa assim. Eu não sei. A religião não é o forte desse canal. Tem tantos haters. Eu não sei. Eu estou falando aqui, mas eu não sei. A religião não é o forte desse canal. Se você curte religião, você pode ir no canal do Padre Marcelo Rossi, que a gente vai deixar linkado aqui na descrição do canal. Mas o George Harrison era esse cara, abençoado ali pelos hindus, pelos Hare Krishna, pelos índia lá da vida, lá, ou quem mais? Sei lá, mano. Os Buda. Sei lá que porra que é. Eu não manjo. Mas ele era esse cara abençoado da paz, que conseguiu superar todos os problemas com seus inimigos, ou possíveis, e mano, vamos fazer só música, é isso que me importa. Então acho que é por isso que esse disco tem uma vibe tão boa. Você escuta o disco, é um disco da hora, é um disco gostoso, se escutado. Eu, particularmente, escuto e fico, nossa, porra, que vibe positiva. Eu acho que esse era o clima da gravação. Lembra que eu falei que era um disco, pra época, acho que foi um dos primeiros discos que saíram num formato triplo, em vinil. Ou seja, tinha muita música ali dentro. E o lance é que existe uma variação sonora dentro desse disco muito interessante. Lembra aquela questão também do temporal? Temporal? Temporal parece que eu tô falando de chuva, né? A questão é temporal, né? Tá certo, né? É distância. De tempo entre uma coisa e outra. Então tem músicas que você escuta, parece uns rockinhos anos 60. Só que ao mesmo tempo, tem uns lances mais anos 70, tipo uns folks. E o disco é meio que repleto disso. Muito rockinho acelerado, bem animado. E também tem uns folksão. Tanto que o Bob Dylan participou. E a música que abre o disco, é uma música do Bob Dylan. I'd Have You Anytime. Que o George Harrison regravou. Então o disco é meio que uma mistura de rock bem tradicional, bem aceleradinho, com folk. É da paz indiana, mas não é. Tá ligado? Porque não tem coisas da música indiana. Elementos de... Não, não. Eu tô falando da temática, tipo as letras. Ah, sim. É uma música... É umas paradas mais, tipo... É uma vibe boa. Parece que você não escuta esse disco, mas tem aquela música aqui e tem o Harry Christian. Tem. Então é a principal música do disco. Mas, só finalizando essa questão do estilo, que durante os Beatles, o George Harrison levou muito das cítaras pra dentro dos Beatles. Então, tipo, você se sentia aquele elemento indiano. Já nesse disco, quando eu fui ouvir ele pela primeira vez, eu tava esperando uns lances, tipo, meio indianos, meio que eu não curto. Mas não, não tem nada disso. A questão, o pensamento indiano que ele tinha, da religião lá e tal, ele trouxe de outras formas. Ele trouxe na forma da letra. Tanto que a música mais famosa desse disco, meio que grita o Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. E essa música é a música mais Sweet Lord. Talvez seja a música mais famosa do George Harrison em carreira solo. Depois vem Ana Júnior. E morreu. E, amigos, eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre o disco do George Harrison. Mas eu tenho mais uma curiosidade, que foi um lance engraçado, que ele e o John Lennon estavam dividindo o mesmo estúdio, na mesma época, em tempos separados, é lógico. Mas é louco, porque o George Harrison tava meio que fazendo um disco, falando da... Não falando da religião, mas falando meio que das coisas boas que a religião te proporciona. E o John Lennon fazendo ao contrário, lá com a sua esposa louca, gritando meio contra a religião, tá ligado? Como é que chama o primeiro disco do John Lennon? Ou Plastic Yono? Então é isso que eu tenho pra dizer hoje sobre esse disco, meus amigos. Você já ouviu ele? O que você acha desse disco? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, curta ele, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais. No Instagram, no Twitter, no Facebook. Siga a gente aí nas redes sociais. Vocês ficaram felizes com o meu retorno? Não! Foda-se! Né? A única pessoa que pode me tirar desse canal é o diretor. Você não faria isso, né? O que que é isso? O que que é isso, cara? Eu não tô entendendo, cara. Nossa! Gente, o que que foi isso, cara? Eu tive um pesadelo horrível. Eu achei isso aí que tinha colado um cara aqui em casa, de barba e... E... Tchau! Eu vou deitar.